Boa tarde a todos, a sua proposta de trabalho aqui que a gente está apresentando, que é uma junção um pouco da minha pesquisa com a pesquisa da Elisa, é uma questão de pensar esse elemento sonoro da música no seu contexto cultural, não necessariamente como música, mas sim pelas batalhas simbólicas que entra na questão da música. E um recorte interessante que a gente escolheu, que é algo que a gente já trabalhou outras vezes, é a questão do tango e pensar o tango enquanto ele tem um dado. O patrimônio Rio Platense para a Unesco, desde 2009. Então a gente quer um pouco analisar, segundo as ideias, tanto da questão de monumentalização, da construção de monumentos, bem como a questão de invenções de tradição, como essa estrutura que pega dessa ideia simbólica do que é o tango, se coloca numa disputa de batalhas entre argentinos e uruguaios, sendo que na última Copa América, realizada em solo argentino, ficou isso muito claro. Quando, né, aqui a gente tem a expressão, né, o Pelé é da música, a expressão é o Gardel. O Gardel do futebol, pela primeira vez por lá, seria o Lionel Messi. Só que com o grande desenvolvimento da seleção uruguaia, falou, não, Gardel é nosso. E botou a foto do atual jogador do Internacional, filho do ex-jogador do São Paulo, o Diego Forlã. E isso é uma coisa interessante. Esse tipo de batalhas que a gente tem na questão dos monumentos, da invenção das tradições, é um campo interessante. E ver como que um elemento que é sonoro, que é um elemento musical, encaixa isso e vai tecendo identidades e culturas na questão de como os povos vão se identificando. Então, é um pouco essa a nossa proposta. Realmente, essas disputas... Essas disputas simbólicas que nós temos até hoje em torno da memória do tango, elas são interessantes justamente porque o próprio tango, enquanto ritmo musical, é um ritmo que vem de uma série de misturas. Então, ele até poderia ser realmente um símbolo de materogeneidade e não um território em disputa tão demarcado, mas não é isso que a gente observa por aí. Até se a gente pegar o próprio Collier, ele coloca que o tango foi a fusão de elementos disparos e convergentes. Ele fala que são as contorções bruscas e semi-atléticas do candombe, com os passos da milonga e da mazurka, com o ritmo e a melodia adaptados da rabaneira. Então, realmente, é uma mistura de coisas. E ele até fala que são influências diversas, de diversos lugares que acabaram formando o tango. E se a gente for pegar na historiografia sobre o tango, hoje, para os historiadores, é muito tranquila essa ideia de que, realmente, o tango seria um patrimônio rio-platense. E até a questão da Unesco, que o Rafael colocou agora, foi um jeito de colocar um ponto final nessa história. Porque você tinha uma disputa imensa entre os dois países e a Unesco tenta colocar isso como para dar... Não, é rio-platense, então vamos colocar um ponto final nessa disputa entre uruguaios e argentinos. Mas se no campo da história isso é algo que é muito tranquilo, no terreno da memória coletiva não é uma coisa tão tranquila assim. Então, esse que é o grande problema. Até se você pegar para os historiadores o próprio desenvolvimento do tango, quando você tinha essa questão, que até os anos 20 você tinha um desenvolvimento do tango, que ele era um ritmo mais para ser dançado do que para ser cantado. Até quando você chega na época da Noé Vaguárdia, que já é a questão do tango, que ele é cantado, essas histórias emocionais que são interpretadas por cantores que são extraordinários. Todas essas questões, elas dizem respeito aos dois países. Mas, mesmo assim, a gente tem alguns autores que o tango, enquanto memória coletiva, ele sempre foi associado mais à Argentina do que à Uruguai. E algumas explicações que a gente acha a respeito desse fato é, de um lado, uma própria política pública argentina, que aconteceu desde o início do século XX até meados dos anos 30, que tomava o tango como um elemento da identidade nacional, até o modo como o tango foi exportado para a Europa culturalmente. Então, são esses dois aspectos que a gente queria falar nesse artigo, de uma forma geral. Então, a gente vai falar do primeiro aspecto, dessa política pública que foi deliberadamente posta pela Argentina como forma de trazer o tango como elemento nacional. Até a gente pode notar que, entre 1900 e 1930, você tem um movimento em Buenos Aires, que é um movimento em que a cidade está recebendo um grande fluxo de migrantes. Tem até alguns dados que, se a gente pegar no final do século XIX, Buenos Aires tinha em torno de 180 mil habitantes. Já em 1914, a cidade já tinha crescido muito. Pelo fluxo de migrantes, ela já contava com um milhão e meio de habitantes. Quinze anos mais tarde, em 1930, você já tinha três milhões de habitantes. Tem alguns autores que posicionam essa questão do tango justamente como uma reação a essa imigração constante que você tem em Buenos Aires. Então, realmente, você tinha uma sociedade que era nova, era um país relativamente novo, que precisava inventar uma tradição e pegou um ritmo que também era relativamente novo, que era o tango, como uma forma de criar essa tradição. Como realmente, como se fosse um certo tipo de reação à imigração. Então, era uma tradição que precisava ser imaginada. E o tango foi um desses elementos. E um outro elemento que é trazido também é a própria tradição do gaúcho, que era algo que estava na literatura argentina já e que também é trazido para a própria música. Os gaúchos, que eram aqueles vaqueiros livres, que não trabalhavam por salário, que só precisavam de salário ocasionalmente, eram realmente trabalhadores livres, eles também funcionam como um elemento de identidade nacional, eles acabam sendo trazidos para o tango também como essa ideia de identidade nacional. Interessantemente, é desse modo que o tango é exportado para a Europa. Desde 1910, o tango é uma grande sensação em Paris, tanto que você tinha o laranja tango, que era uma cor específica do tango, você tinha um drink, que era um drink que era feito de cerveja e a granadina, que é um licorzinho de romã, que também chamava o drink tango, você tinha batom tango, era uma grande sensação na Europa desde a década de 10. Só que é interessante que ele era exportado como um ritmo exótico. Então, para as companhias argentinas conseguirem chegar até Paris, elas tinham que vir carregadas com essa coisa do exótico. Tanto que normalmente eles se vestiam com as roupas dos gaúchos, só que esse não era o modo como eles se apresentavam em Buenos Aires, era o modo muito como eles se apresentavam na Europa. e era o primitivismo como um certo material de exportação. Então, era um pouco nesse sentido que eles tentavam trabalhar. Até tem um filme de 1921, que é o The Four Horsemen of the Apocalypse, que é interessantíssimo para ver isso, porque você tem o Rodolfo Valentino e a Beatriz Domingos, lindos como eles eram mesmo, e eles estavam dançando com as roupas tipicamente gaúchas, que era um modo diferente, como eles se apresentavam em própria Buenos Aires. Então, para alguns autores, isso é uma forma... O próprio olhar europeu, ele influenciou um pouco na evolução da dança e no modo como isso se transformou em um elemento nacional. Alguns autores apontam ainda a questão industrial dentro dessa questão. Porque, por que para a Europa, naquela época, ainda o tango era sinônimo do argentino e não do rio platense? Porque, de uma maneira geral, a indústria cultural argentina, ou os meios de... Eles eram muito mais desenvolvidos do que em todo o restante da América Latina, até mesmo do que no Brasil. Você tinha, nessa época, em torno de 36 emissoras de rádio na Argentina, quando no Brasil a gente tinha um pouco mais de uma dúzia. E é interessante... Então, eles tinham uma indústria cultural que era muito mais desenvolvida e, com isso, eles conseguiram uma efetividade em levar o tango para fora muito maior do que o restante da região, que também tinha um desenvolvimento do tango tanto quanto. E é aí que a gente entra na questão do próprio Carlos Gardel, enquanto um monumento também, enquanto um papel nessa questão da invenção das tradições. Aqui é um momento, vamos dizer assim, que eu tenho que tomar, talvez, trocentos dedos, que, tal como os bons monumentos e as boas histórias, são cercados pela mística... E aí, talvez eu goste de usar essa palavra na expressão em inglês, que é a mist, a névoa da memória. Um pouco falar de Carlos Gardel em alguns recintos, e talvez um aqui possa ser um deles, é, vamos dizer, extremamente complicado. Mas é interessante a gente notar a figura de Carlos Gardel, tanto como uma posição dual, essa posição de Carlos Gardel fora, vamos dizer, aqui do Cone Sul. E, então, na Europa, nas representações cinematográficas, a gente... Não é só a questão do rádio, a gente tem que sempre lembrar o crescente cinema argentino dos anos 30, um cinema muito mais desenvolvido do que o cinema brasileiro. Há questões que... O próprio cinema argentino antecipa o estilo realista, a ideia do neorrealismo. Você tem o Pelota de Trapo, que é uma história toda que mistura a questão do tango, a questão do futebol de rua, feito, e é uma coisa que é interessante. E o Carlos Gardel dentro dessa arena simbólica do Rio da Prata. E que coloca uma identidade e um monumento em si em disputa. É interessante notar, e aí a gente pode deslitar, são três frases que são, vamos dizer assim, aquelas frases de camiseta, que a gente poderia colocar a cara do Gardel e colocar. Aqui uma deles é sobre o local de nascimento deles, se seria numa pequena cidade uruguaia, em Buenos Aires, ou mesmo em Toulouse, na França, ele falava, minha pátria é o tango. Ou aquela ideia fantástica, eu sou um cidadão da rua Corrientes, da Cádia Corrientes. Mas eu acho que talvez a melhor frase é um pouco o que ele fala num filme Rosas de Antônio, de 1930. O que ele fala? A cena é... Mostra o cantor sendo complementado, ele enquanto Carlos Gardel, enquanto persô na fílmica Carlos Gardel, que ele fazia isso muito nos filmes. E aí você perguntado, como ele está? Como você está? Ele dá uma resposta enfática, dizendo, e quebrando a quarta parede, como sempre, hermano, isso foi só defender nossa língua, nossas costumbres e nossas canções. Isso é uma coisa interessante. Há, numa construção dos anos 30, já vindo desde esse começo de 10, que o Carlos Gardel, de um cantor folclórico no seu início, milongueiro com outros cantores, se torna essa figura cosmopolita que representa muito bem essa construção do conjunto bonarense e essa constituição de Buenos Aires enquanto capital federal. Pense que a Argentina tem processos da disputa. O que é o interior argentino e o que é, vamos dizer assim, o conurbado bonarense. Olha a questão como é os campeonatos de futebol, que os times do interior, a partir da terceira divisão, serão relegados a disputar um outro campeonato. Temos o campeonato da cidade de Buenos Aires e arredores e os outros, o pessoal, até mesmo diz, o pessoal de Rosário e o pessoal de Santa Fé pode jogar, mas das outras cidades jogam um campeonato que se tem o nome de argentino. Argentino A, Argentino B, Argentino C. E isso é uma coisa interessante. Essa estrutura de Gardel é uma estrutura que a gente consegue colocar simbolicamente uma tríade. Uma tríade que tem uma venda política argentina, um reconhecimento de formação por parte dos uruguaios. Pense que os uruguaios foram os primeiros, se a Argentina dá uma coisa política, os uruguaios são os primeiros, através de políticas de cultura, que reforçam o legado cultural do tango. E uma questão terceira, uma formação que se torna cada vez mais constante, mesmo que sejam em rivalidades. E o exemplo do jogo de hoje é uma forma de a gente resgatar a questão Brasil e Argentina. Esse resgate dessas copas que tinham. E o que a gente tem? Essa questão de uma união entre a Argentina e o Uruguai. Os dois lados do Rio da Prata. Então o Carlos Gardel, até mesmo na questão dessa disputa, que é um mecanismo de disputa sadia, é uma disputa cultural. E é uma disputa que normalmente serve tanto para você reunir pessoas, como para marcar distinções. E o interessante é o seguinte, essa figura Carlos Gardel, e me perdoem pelo pecado, foi uma pessoa encontrada, e construída, e de certa forma se torna uma matriz, como é uma matriz agora que usamos como Pelé. Isso é algo que é interessante de notar. E a gente percebe o quanto que as canções, os filmes, os rádios, o material sonoro dessas produções audiovisuais constroem monumentos tal como os arquitetos e escultores os fazem. A música em si é um monumento que é nos compartilhado, mesmo não estando em paz à pública. São monumentos vivos, pessoal. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado. Parabéns pelo tempo, tem que falar tudo tão rápido. O próximo tema é do Fado, né? Fronteiras e Territórios do Fado na Contemporaneidade, com Ricardo Nicolai de Souza. Eu posso apresentar ali, em pé, para ir passando os slides? Pode. Boa tarde, boa tarde. Meu nome é Ricardo. Eu sou mestrando da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou em comunicação. Eu estou desenvolvendo esse meu projeto de pesquisa, que é um estudo do Fado. Eu comecei, na verdade, do início com a ideia de fazer toda uma releitura da história do Fado, que tem 200 anos. Aí, na qualificação, eu fui limado, porque 200 anos para o mestrado seria muita coisa. Aí eu acabei fazendo recorte a partir da Revolução dos Cravos, de 25 de abril, de 74 para a frente. E a minha ideia nesse texto é apresentar um pouco da importância do papel da Maria Severa, da Amália Rodrigues, da Marisa, nessa nova história do Fado, do Fado contemporâneo. Para começar, eu gosto sempre de usar essa citação, que é do antropólogo português, Antônio Paz de Brito, que é o Fado é sempre qualquer coisa que já se diz que é ou que tem sido. E, a partir disso, na semana passada, foi inaugurado o Ano de Brasil-Portugal, Ano de Portugal no Brasil, e a Marisa, que é uma fadista portuguesa, veio ao Teatro Municipal, fez um concerto, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é o Fado é formado por um triângulo, Portugal, África, Brasil. O que, para mim, foi uma grande surpresa, porque a Amália sempre repudiou qualquer possibilidade do Fado ter nascido no Brasil. E, não sei se vocês conhecem, o Tinhorão, que é um estudioso de música brasileiro, ele defende essa tese que o Fado tenha nascido no Brasil e tenha se territorializado em Portugal. Então, eu acho que é muito interessante essa nova geração do Fado estar começando a mudar o discurso sobre o Fado em instituição. Os primeiros registros da existência do Fado surgem na segunda metade do século XIX. O rompimento de fronteiras sociais, culturais, geográficas, que o Fado veio percorrendo ao longo da sua história são importantíssimos para a gente entender qual a participação dele é pelo mundo. O Fado é representado em África, é representado no Brasil e também nas colônias e regimentos ex-coloniais portugueses na Ásia. Algumas teorias sobre a origem do Fado, como essa do Tinhorão, de que ele tenha sido originado a partir do Lundu, que veio do Congo para o Brasil com os escravos, da Modinha, e do Fado Dança, que até hoje é representado em Kisamã, que é uma cidade próxima à cidade do Rio de Janeiro. Origem Moura, ligada à época que os árabes dominaram o território português. Também, como uma canção que tenha sido surgida a partir dos marinheiros, que tenha inspirado no balanço cadenciado do mar. E também a origem Lisboeta do Fado, das classes mais populares, e fazendo link para a ideia da prostituta Maria Severa, que seria responsável pela transposição do Fado de cultura popular, simploriamente, para símbolo nacional. O meu foco de ideia é entender o Fado como um processo extenso, intenso, de trocas interculturais, propiciado pelo impacto do Império Português pelo mundo. Também, pelo desenvolvimento do capitalismo, pela fluidificação das fronteiras, que pela mídia globalizaram e mundializaram o Fado, catalisando nele o processo de mestiçagem entre as músicas das mais diferentes classificações, e também pela influência e disseminação feita pelos Fadistas em suas digressões pelo mundo. Maria Severa, ela nasceu em Lisboa em 1820, ela nasceu no bairro da Moraria, que é um bairro tradicional do Fado, em Lisboa, e ela nasceu em uma época muito conturbada da história portuguesa, foi quando, um pouco antes, a corte de Napoleão tinha invadido Portugal, a corte tinha fugido para o Brasil, teve a Revolução Liberal do Porto, a Guerra Civil, que também foi conhecida como a Revolução Maria da Fonte, e no ano do nascimento da Severa que aparecem os primeiros registros de existência do Fado. Ela é considerada como a primeira mulher a cantar, tocar e dançar o Fado, e até hoje ela é considerada mitológica e parodiando os colegas do tango como um monumento, porque ninguém sabe exatamente quem foi Maria Severa. Não se tem uma fotografia dela, tem os registros de nascimento e morte, mas as coisas são... A memória dela foi construída totalmente pela transmissão oral. Ela é considerada como um mito fundador do Fado. Esse é considerado um dos dois registros mais verossímiles da existência dela. a importância dela para o início do processo de multiplicação do Fado para o mundo foi quando ela teve um caso com o Código Vimoso, que era um chefe de uma importante família aristocrática em Portugal, e ele começou, ele era tão apaixonado por ela que ele começou a convidá-la para cantar nos grandes salões da aristocracia. Então, ela começou a fazer essa ponte de uma cultura popular renegada para a corte e para a aristocracia. O antropólogo Joaquim Spazbrito afirma que a relação da Severa com o Conde amplificou e estabeleceu os contornos desse mito que elabora a articulação entre os dois campos que se opõem na pirâmide social, aristocracia e povo. Esse foi um momento muito importante porque mesmo ela não há comprovações de que ela realmente tenha feito isso, são só relatos. Mas até hoje esse mito da Maria Severa de ela ter feito, de ela ter sido responsável por isso, é vivo até hoje, entre pesquisadores, fadistas e apreciadores. Amália foi uma pessoa importantíssima, ela foi considerada o grande símbolo da Revolução do Fado na década de 50 e 60. Ela conseguiu desconstruir toda a ideia que já era consagrada do Fado, musical, performática, e quebrou com aquilo tudo e construiu uma outra coisa de Fado. Ela foi muito criticada, mas mesmo assim ela até hoje é considerada um grande mito, a grande diva do Fado. Quando teve a Revolução dos Cravos, ela foi, opinião particular minha, ela foi muito justiçada porque ela foi totalmente ligada ao governo de Salazar. As pessoas criaram ideias, criaram mitos de que ela tenha vários encontros com Salazar, que ela tenha feito coisas para ele. Realmente, depois, mais tarde na biografia dela, ela afirma que ela realmente escreveu poemas para Salazar, que, na verdade, ela nunca se envolveu em política, a ideia dela nunca foi se preocupar com a política. O que ela queria, na verdade, era um bem para Portugal. E se ela achasse no momento que Salazar estava fazendo bem para Portugal, era isso que ela queria que acontecesse. ela, junto com o Alan Oumann, que é um poeta franco-português, junto com ela, fizeram essa grande transformação musical do fado. Eles começaram a alterar as estrofes, cortar as repetições, transformando em refrões, formando, assim, um fado-canção. Que você, musicalmente, é um pouco complicado, mas você quebra algumas estrofes, você recorta essas estrofes e transforma em refrão. Então, você acaba com uma certa cadência que o fado tradicional vinha desenvolvendo desde muito tempo. E uma outra coisa importante dessa união artística dela com o Oumann foi a questão de musicar os grandes poetas portugueses. O que, na época, foi um grande alvoroço em Portugal, porque ela começou a cantar. Ela fez um disco todo cantando poemas do Camões. O que, para os grandes pensadores, foi uma coisa muito quase um ataque à literatura portuguesa. Ela cantou muito, Pedro Homem de Mello também, que se apaixonou pelo jeito dela cantar os poemas dele e das adaptações que o Oumann fazia. E uma das coisas que eu acho importante também, que a gente pode perceber até hoje, que é a reformulação performática, que ela introduziu os vestidos e os charles pretos e ela trocou a posição de interpretar. Ela saiu de trás dos guitarristas, passou para a frente como sendo... Ela começou a quebrar essa questão de o fato de serem três pessoas. Ela construiu uma imagem da fadista, que também era renegada à prostituição, eram mulheres sujas. Ela transforma isso para mulheres chiques, mulheres limpas. A Beatriz da Conceição, que é uma fadista que está viva até hoje, fala isso da Malha, que essa mulher é um cabrão. Ela dá umas voltas pelo mundo e volta, ela já é outra. Ela tem um fado que se chama Vemos Gira Viana, que a própria Malha conta que cada vez que ela cantava o fado, ela cantava de uma forma diferente. Cada vez que ela ia interpretar, ela estava em um lugar diferente. Então, ela sentia o público, ela sentia o lugar que ela estava para representar aquela música de outra forma. E a Marisa, que é uma fadista, ela é africana, ela é nascida em Moçambique. Ela mudou muito cedo para Portugal. Ela é uma grande vendedora de CDs. Só com os primeiros álbuns dela, ela já tinha vendido mais de meio milhão de exemplares. E de uma música que, depois da Revolução dos Cravos, veio tentando ganhar seu espaço novamente em Portugal e pelo mundo. E ela refaz muito do que a Malha veio fazendo, levando o fado para o mundo. Essa é uma descrição que está no Museu do Fado, que eu acho muito interessante, que é, Marisa conquistou a força de alma e de garganta, de disciplina e de trabalho, o estatuto de grandes cantoras universais. Amália, Pia, Feliz, Ela, Garland, e mais uma mão cheia de mulheres a quem basta, um nome para o reconhecimento imediato e entusiasmado. É nosso dever e a nossa salvação aprender e partilhá-la, amarrá-la a uma só forma, mesmo que ela tenha os contornos de grandeza e arrepio de nosso fado. Seria criminoso por toda a grandeza desperdiçada sem empréstimo. Melhor é deixá-la voar livremente para termos a certeza de que volta a casa. Essa descrição do Museu do Fado, que é uma construção de memória sobre o fado, eu acho muito interessante porque são as mesmas pessoas que rechaçaram a Malha tempos antes por ela ter feito tudo o que a Marisa faz hoje. Marisa botou bateria no fado, ela botou atabaques para tocar na composição, musical do fado. E isso, para mim, eu entendo como meia-culpa de terem feito tudo o que fizeram com a Malha há 50, 60 anos atrás. E a mesma fadista Beatriz da Conceição, que ela é sensacional, ela vira e diz que Marisa começou por imitar a dona Malha, ainda hoje, quando canta Maria Lisboa e outras merdas, por acaso não são merdas, que são bons poemas. A fadista imita Marisa, lá fora só canta coisas de Amália, um agente da minha terra. O poema até bonito, ela veme, Bia Judas, ela não tem papa na língua, a Beatriz da Conceição, e ela fala, porque ela gosta, tem todo um tratamento para você se tratar com ela. Marisa chega, ela fala, oi Bia, não é assim que tem que se tratar com ela, é dona Beatriz, são fadistas tradicionais. Eu acho importante a gente ressaltar também que as novas relações produzidas pela globalização, pelo desenvolvimento do capitalismo, pela fluidificação de fronteiras, são pontos que era para a gente analisar o fado hoje. Como é que são constituídas as fronteiras hoje? Importante destacar também que em 2011, no passado, o fado foi considerado patrimônio material da humanidade pelo México, patrimônio de Portugal. Nunca se houve uma disputa se o fado era brasileiro, se o fado era africano, se o fado era português. Ele foi considerado como patrimônio material de Portugal. É isso. Eu acho importante também essa pequena conclusão que é, em um passado distante, a Severa levou o fado para os grandes salões. ascendendo socialmente. Amália o torna conhecido dentro do território português e fora do território português. E a Marisa hoje consagra-se como uma grande cantora de fado. E é o que eu acho importante dizer que ela não se considera a grande diva de fado que todo mundo impõe esse título a ela. Para ela, ela é apenas uma cantadeira, uma cantora portuguesa. Eu acho isso importante porque ela tenta desconstruir todo o mito que jogam em cima dela da Amália. E novos desenvolvimentos surgem depois desses 200 anos de história, como o fado ter se tornado patrimônio da humanidade. E como o fado está se relacionando na sociedade atualmente, considerado por muitos pensadores como uma sociedade pós-moderna. Como é que ele vai se comportar agora, depois dessa nova ideia de sociedade? Quais mecanismos ele fará uso para se manter nela? que novas tecnologias o fado vai se utilizar? Como seus personagens vão trabalhar para reinventá-lo constantemente? E mantê-lo como símbolo cultural do Portugal, do Brasil, de África, da humanidade? São questões importantes para a gente pensar, porque como símbolo, como patrimônio agora definido como patrimônio de Portugal, que análise a gente pode fazer disso a partir da ideia de territórios culturais, de fronteiras culturais que são flexíveis, onde uma sociedade começa, onde a cultura da outra termina? Isso acho que são coisas bem interessantes para a gente pensar e analisar o fado daqui para frente, dessa quebra, dessa nova história da revolução dos escravos e da consideração de patrimônio da humanidade. Muito obrigada, Ricardo. Cumpri o tempo também direitinho. Agora, o negócio que na minha inscrição, esse Gotas de Chuva do telhado, na verdade, era para ser um vídeo, mas como também eu não consegui encontrar, ele estava já num formato antigo e não consegui achar nos meus arquivos. Na verdade, é já montado na época que eu fiz a defesa da dissertação que foi em 1998, já faz um tempo, mas é o único registro que eu tenho dando pelo menos uma abordagem do estudo sobre a música okinawana. Porque Riu-Kyu, não sei se vocês sabem, são as últimas, o extremo sul do Japão, que é um arquipélago composto de mais de 100 ilhas. então é um universo muito particular dentro do Japão, porque foi um domínio independente até o século XIV. Até lá era império autônomo, chamado Riu-Kyu. Interessante que hoje, embora se chame Okinawa, na cultura musical, todos os clubes musicais mantêm o nome Riu-Kyu, como se fossem soberanos ainda retomando, reinventando aquela história até o de império independente. Então, nessa pesquisa, foram... Eu achava que era um universo bem específico a música de Okinawa. Aliás, eu vou contar um pouquinho da minha história, como é que fui parar nessa música de Okinawa. porque, quando eu comecei o mestrado, eu não pensava em estudar nada de música japonesa. E aí, meus professores começavam a jogar fogo na lenha. Tipo assim, por que você não estuda música japonesa? Eu falei, mas eu nunca tive interesse nem por ela, por essa música. Não conheço nada. Nunca vivi muito em comunidade japonesa. não conheço muito desse universo. Pronto. Já que nós gostamos de estudar a música do outro, então, não vai deixar de ser a música do outro, que não era a minha, dentro da minha convivência, ou pelo menos de onde eu cresci. Ao mesmo tempo, eu comecei a achar bem interessante, começando a ler os artigos, chegava a ter uma publicação até de uma revista World of Music, que era de... Teve uma edição só sobre cultura imigrante. Achei tão interessante, vários estudiosos de vários países, um retratando a cultura judia, outro a cultura oriental, principalmente a chinesa, coreana, cultura africana. Em geral, aquelas culturas não estão estudadas até então. Então, achei que, pelo menos, deve ser interessante. Acabei me apaixonando por essa... essa vertente da música Okinawa. Primeiro que eu me senti bem em casa, quando... Eu sempre achei que o japonês é muito fechado, austero, difícil chegar para fazer a pesquisa. E para chegar em Okinawa foi muito fácil. Eles já recebem você de braços abertos, um povo... Eles estão um pouquinho diferentes, não é tão fechado como eu imaginava que eram, e também mais afetivos. Chega a ser mais, sabe, de abraço, são mais afetivos mesmo. Já pode deixar um pouquinho mais... Fisicamente, não é muito... Tem contato com gente que mal conhece. E, no final, achei uma cultura muito... A resistência com que eles vêm tratando esse assunto, mesmo aqueles de terceira geração, porque olha como eles já se autodefinem. Eles se acham tipo o nordestino do Brasil, do Japão. Aliás, eu falo, a gente mora lá no final do mundo, tem a pele mais escura, fala muito alto, isso até incomoda o resto dos japoneses, fala muito alto, tem a pele escura, a música mais cadenciada, eles acham que a música deles é mais... tem mais swing, não sei, e, por final, é o bolso mais pobre do Japão. E, realmente, é uma condição de minoria. Eu lembro que, quando era pequena, nunca ouvia dizer dos outros, das outras pessoas, a referência de onde a pessoa é. mas, quando é de Okinawa, logo o pessoal fala, mas aquele é de Okinawa. Sempre meio discriminado. Meu pai trabalhava no mercado, e lá, principalmente, ele tinha muitos amigos, e meu primo casou também com Okinawa, e ela disse essa frase que dá nas gotas de chuva de telhado. Ela falava assim, bom, eu já sou de terceira geração, não falo mais Okinawa-go, que é o dialeto local, é bem diferenciado. Mas ela falou, as gotas de chuva do telhado, o tum-tum-tem do chame-sem, a gente nunca esquece. Então, eu achei assim, tão significativo, isso que até deixei como uma, como a gente fala, epígrafe do trabalho, da dissertação. Depois, eu fui vendo esse tum-tum-tem, o que era no decorrer da pesquisa, é que o símbolo mesmo, eles tratam mesmo como um símbolo da cultura de Ryukyu, esse chame-sem, que é um pouquinho diferente do chame-sem japonês, que é o braço mais curto, em vez de, como é que fala, couro branco, o chame-sem é couro de cobra, né? Então, ele tem um sonzinho assim, um pouquinho diferenciado por essa como é que fala, essa caixa de ressonância ser de couro de cobra, né? E nos 100 anos da imigração, eles enfeitaram a liberdade com o chame-sem de Aquinal, né? Como significando a cultura deles mesmo, né? E o tum-tum-tem, eles dão como a origem da música também. A origem da música foi o o cara que observando a chuva caindo do telhado começou a se inspirar e cortou o galho da árvore, estendeu lá a corda e começou a fazer a música inspirada na queda, no cair mesmo, né? das gotas de chuva e ainda tem esse tom solene até hoje, né? A música clássica de Okinawa e tem assim, é tudo semínima, bem pausada assim. É tudo assim, e eles têm exatamente esses mnemônicos para definir as alturas e o chame-sem, né? E, se vocês vissem, em geral, quando falam assim, os japoneses bastam três famílias para se formar uma associação. Aqui, no caso de Okinawa, não bastam três, três indivíduos. Com três indivíduos se forma a associação. E as capacidades associativas são tão hierárquicas que eles constroem primeiro o clube Okinawa, que seria o maior de todos. Dentro desse de Okinawa, tem depois as cidades. O cara que é de Iomitã, de Nago, cada um vai abrindo outra associação. Depois chega a um nível tão extremo de bairrismo que chega no bairro. E, como não se fosse a menor... Se você for fazer a cebola, a cebolazinha, que vai ter as camadinhas todas bem certinhas, vai acabar desembocando no tronco familiar. Eles têm clubes de tronco familiar, uma coisa que chama múltiplo, é uma coisa fantástica. Eles conseguem tirar fotografia, juntam aquelas 200 pessoas do tronco familiar e fazem festas sempre com a música. E a música serve em todas as ocasiões, não só para festividade, mas é a música ligada à religiosidade. E tem alguém para contar meu tempo? Está acabando. Ligado à religiosidade, que é a inauguração de túmulos, cemitérios, quando abrem uma firma, qualquer negócio diferente. E eles têm os rituais dentro de casa. O santuário de Okinawa, em geral, costuma ser o fogão, onde tem o deus fogo. Então, ali representa o deus fogo. E eles têm uma cultura religiosa também bem diferenciada do resto do Japão, que têm xamãs e a maioria são mulheres, que têm mais mediunidade para desenvolver isso. Então, é muito comum também a gente ver o Kinawano se aderindo ao kardecismo aqui, que é a cultura onde eles se acham mais próximos. Então, hoje em dia, eles têm mais de 42 séries aqui no Brasil. assim, só de chamada Okinawa, aqui em Dinkai. Fora aqueles subgrupos que eu falei. Ainda tem aqueles que passaram pela Bolívia, ou que passaram por Guam, ou que passaram pela Aliança Getulina, que têm uma história muito marcante, de sofrimento, inclusive. Aquele pessoal que passou pela Bolívia, não deu certo, plantou banana, plantou arroz, não deu nada certo, aí vieram parar no Brasil. Ou esse pessoal da Aliança Getulina. Todos eles vieram para aqui. Então, é super engraçado. Às vezes tem alguém que toca tcharango nas festividades, porque foi alguém que passou pela Bolívia, e o tcharango substituiu o chamissém para ele. Então, esses pequenos exemplos tinham no filme, mas, infelizmente, eu só contei oralmente para vocês, mais ou menos, a temática da música de Rio Kiu. Então, vamos chamar a Júlia agora, e só ver isso. Boa tarde. Em primeira pergunta, eu queria saber se todo mundo aqui é músico, lê partitura ou não. Sim? Sim. Beleza. Esse trabalho é um recorte de uma pesquisa de doutorado em andamento aqui na USP, aqui na ECA. Foi parcialmente realizada num estágio na Universidade de Nova York, City University of New York. Bom, eu estou basicamente fazendo uma comparação entre o processo de desenvolvimento do conceito de interpretação cultural, especialmente de Goertz, que foi desenvolvido na antropologia durante o século XX, com os processos de utilização de temas tradicionais, folclóricos, essa palavra está em desuso, mas ela define com clareza o que é isso, feitos por compositores durante o século XX. Essa prática de usar materiais tradicionais foi recorrente na história da música durante toda a história da música, mas ela se tornou mais frequente e ganhou a maior conectação política durante o século XX, especialmente com os movimentos nacionalistas e por causa dos encontros provocados pela globalização. O meu ponto está em dizer que, ao fazer isso, esses compositores acabaram construindo uma espécie de imaginário, um corpus imaginário do que seria, por exemplo, no caso de Barta, o que seria a música húngara, no caso de Vila Lobos, o que seria a música brasileira, para fora do seu país local, para fora das suas comunidades locais. Isso não deixa de ser, embora não seja etnografia, porque é arte e não ciência, isso pode ser comparado a esse processo de interpretação do outro, mas com mais liberdade, já que se trata de arte. E, assim, o motivo gerador desse tipo de reflexão é porque, hoje em dia, mais e mais a gente trabalha com músicas dos outros, mais e mais a gente tem acesso a diferentes rebertórios, mais e mais a gente ainda toca essas músicas compostas durante o século XX que retratam nacionalidades no seu conteúdo, ou localidades. então tomar consciência desse tipo de processo nos dá mais responsabilidade quando a gente dialoga com esse outro, quem é esse outro. Ah, isso é o que eu já falei, mais ou menos? Bom, eu vou falar de três peças específicas, vou tentar caber isso nesse tempo. A primeira é uma peça de Bartok, da coleção das 14 Bagatelas para Piano. Eu quero primeiro tocar, porque o Bartok foi também pesquisador, então a gente tem acesso hoje a gravações dele de campo. Então, nessa música eu tenho a gravação recolhida por ele em campo, vou mostrar aqui a minha transcrição, porque eu não tive acesso à transcrição dele, que a minha foi essa, e depois a transcrição publicada dele, para ver o que ele já foi alterando na própria transcrição. Eu tive acesso a um outro trabalho de uma pesquisadora chamada Arauco, que fala isso sobre uma outra coleção de Bartok, que ele, no processo de transcrição, ele já vai adaptando essas canções, já vai modificando bastante coisa. Especialmente, uma coisa que ela aponta e que eu vi também em peças que eu analisei, essa, por exemplo, é o fato de que ele, vamos dizer assim, ocidentaliza ou alemaniza a melodia, mas coloca elementos de estranheza, vamos dizer assim, de elementos que seriam mais oriundos dessa cultura local, que não batem com a música alemã, que era a referência de formação dele, ele retira esses elementos da melodia e coloca em outros parâmetros, especialmente no parâmetro harmônico. que é o André do em outros parâmetros que ele, ou arraído ou o o or as ou ele, a e, a e, e, ou, a e, a e, a a a Agora, opa, desculpa, ele repete. Eu não vou repetir por causa de tempo, tá? De gravação de Campo do Bartók. Tem um livro muito legal, publicado em 2008, de uma pesquisadora chamada Vera Lampert, que ela localiza esses temas onde eles estão nas obras. Porque nos livros publicados do Bartók, a gente não consegue saber onde é que eles estão, onde é que eles foram usados. E ela fez um compêndio de onde que eles estão. É bem bacana. E ela fez um compêndio de onde que eles estão. E repete também, vou cortar. Mas, basicamente, eu acho que não vou ter tempo de falar sobre cada detalhe que ele fez. Isso está tudo no artigo, para quem quiser ver mais. Mas, basicamente, ele retira ambiguidades que estão na melodia, especialmente ambiguidades modais e de ritmo. Ele coloca tudo isso mais homogêneo, mais com cara de antecedente e consequente. E tira glissandos e coloca apogiaturas com função tonal e tudo mais. E recoloca essas coisas na harmonia. Então, assim, a melodia, por exemplo, tem uma grande ambiguidade entre o primeiro e o terceiro graus. Aí, no lugar do terceiro grau, ele põe um acorde de dominante. Então, ele põe um acorde de dominante para o terceiro grau, logo antes do terceiro grau aparecer. Mas o terceiro grau, na verdade, é de passagem. Agora não é de repouso. Então, ele faz esse tipo de alteração, aproveitando a coisa do original, mas... Bom, eu não vou conseguir falar sobre cada detalhe, mas, enfim, ele faz isso. Primeiro, vamos dizer assim, ocidentaliza a melodia para depois colocar elementos estranhos, mas, segundo, respeitando onde esses elementos estranhos estariam na melodia original. Estranhos em relação à música europeia. Uma comparação agora com a música de Vila-Lobos, Choros 10. Por isso que eu estou correndo, porque eu vou falar de Vila-Lobos e de Stravinsky. Quero comparar os três. Essa música também foi baseada num tema tradicional, indígena, recolhido na Expedição Roquete Pinto, em 1912. A gravação hoje está muito ruim, provavelmente porque Vila-Lobos ouviu muito isso e era de rolo ainda, então esse negócio gastou. Mas o que nós temos hoje é isso. Bom, Vila-Lobos traduziu esses intervalos menores, com o semitom, para uma coisa cromática, que é o que aparece logo no início do segundo movimento, no fagote. Bom, o que eu estou interpretando do que o Vila-Lobos fez nessa peça, muito diferente do que o Bartok fez, é que, nos Choros 10, outros autores já falaram sobre isso, que ele tem elementos que remetem ao universo indígena, elementos que remetem ao universo europeu e elementos menos que remetem ao universo africano. mas o mais presente, de longe, é o elemento indígena. Quer dizer, o elemento indígena da forma como percebido por Vila-Lobos, mas que acabou virando o imaginário brasileiro, e talvez mundial, do que seria a música indígena brasileira, através também da sua obra. Então, ele, ao invés... Diferentemente do Bartok, ele mantém as características intrínsecas desse motivo. Esse motivo é repetido no segundo movimento inteiro. E o que eu acho muito interessante é que... Ele usa muito essa dicotomia entre variação e desenvolvimento. Eu estou interpretando isso como se a repetição e a variação fossem elementos intrínsecos do que a gente acha que a cultura indígena é, não do que ela seja, exatamente, mas da nossa interpretação sobre ela, versus a ideia de desenvolvimento, que seria um conceito mais ligado ao tempo linear, à música europeia. Então, o motivo indígena nessa peça é usado com a sua característica intrínseca de repetição e variação. Então, ele forma uma camada que baseia toda a peça e sobre a qual todos os elementos se desenvolvem, como se a cultura indígena representasse a base da sociedade brasileira, mesmo que tudo aconteça em cima, mesmo que ela sofra interferências, mesmo que outras coisas estejam acontecendo, mesmo que ela mesma seja transformada, por exemplo, no que eu estou chamando de metodologia ocidentalizada, ainda sob críticas, mas, por enquanto, ainda é esse o nome que eu estou usando, que é o momento em que essa melodia fica mais lírica, num registro agudo, tercinada, cantabile, e que ela se torna, na minha escuta, mais europeia, que é esse aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desculpa. Nessa parte, ele só repete um trecho da melodia, ela aparece inteira no começo, mas eu não vou colocar para uma questão de tempo, mas, se alguém tiver interesse, depois eu posso passar. Estou aqui fazendo barulho, né? Então, ao longo da música, a única coisa que ele faz com o motivo indígena original, ele, ao invés de cromático, ele se torna diatônico, mas, mesmo nesse trecho que a gente acabou de ouvir, ele aparece cromático nas cordas, lá embaixo, ele continua ele mesmo, não interessa o que aconteça em cima. Mas, mesmo que ele se torne diatônico, ele mantém a sua característica de repetição, durante todo o movimento, que é uma abordagem muito diferente de como é que você vê o outro do que a gente tinha no barco. Eu vou seguir para o Stravinsky para conseguir concluir no tempo. Vocês querem ouvir esse aqui do coro? Vou só colocar esse exemplo, que é o mesmo motivo, só que agora diatônico no coro. E o fato dele repetir com o coro também, né? Remete a essa coisa indígena. E lá pelas tantas ainda entra uma melodia que todo mundo sabe, Rasga o Coração, que é uma melodia urbana, popular, que teve um autor, por isso o Rubi López sofreu um processo de direitos autorais e tal, que aparece sobre todas essas camadas. Na minha visão, como se a música popular urbana fosse o único lugar de encontro possível entre todas essas tradições que estão em continuidade, não está uma sobrepondo e amassando a outra. Que é um conceito de cultura muito precoce para aquela época, porque esse conceito de cultura como algo dinâmico e que continua e que não estraga os outros pelo contato ou é estragado, isso é um conceito que nasceu na antropologia na segunda mensagem do século, essa entrevista de 1926. Então, na minha visão, isso demonstra uma percepção de cultura avançada para a época. Isso é repetido várias vezes no final. A primeira mensagem do século. A segunda mensagem do século. Enfim, deu para sentir que quase parece um bloco de samba no final, lembra isso. Embora escola de samba ainda não existisse na época. O meu próximo exemplo é sobre Stravinsky, que tem uma postura diferente ainda desses dois, num pedaço de Petrushka, isso vai ser mais rápido, porque eu infelizmente não tenho nenhuma gravação original desse tema, mas, como o Stravinsky usa ele muito próximo da transcrição que eu tenho, fica mais fácil. A transcrição que eu tenho foi publicada pelo Taroskin, que foi um grande estudioso do Stravinsky. E é esse teminha aí. Ele tem ambiguidades que o Stravinsky aproveita. Por exemplo, ele termina no sétimo grau, o que poderia ser uma ambiguidade assim, será que ele está realmente em Sol ou está realmente em Fá? Está em Sol dórico, se tiver Mi bemol, que não tem, ou eólio, se tiver Mi bemol, que também não tem, ou ele está, será que em Fá, que é onde ele termina, ou ali é uma melodia circular. Ele aproveita essas ambiguidades. Aí ele varia esse tema na primeira vez, prolongando os motivos A e B. A gente tinha aqui eles pequenininhos, eles agora são aumentados, alongados. E o em D, ao invés de terminar no Fá, que seria a suspensão, ele termina na nota Sol, muito parecido com o Barta aqui. Só que ele coloca uma harmonia de suspensão, no quarto grau modal. Na sequência, ele varia de novo o A e B, mas principalmente aqui, ele transpõe a melodia, desculpa, no primeiro exemplo ele escolhe o modo dórico. No segundo exemplo, ele vai para dó dórico, o que inclui o Mi bemol, a nota que definiria o Sol eólico. Então, aqui ele expande esse conceito de ambiguidade modal, que já estava implícito no tema que ele escolheu, o folclórico. E a gente também tem aqui uma microestrutura modal, que soa modal, ele está no modo claramente em cada sessão, mas a estrutura Sol dó pode significar uma macroestrutura tonal, dominante tônica. E, na sequência, ele realmente expande muito essa ideia de ambiguidade modal e de repouso, variando, sem muito critério, os motivos, partes do motivo B, que eu dividi nesses B1, B2, B3, e colocando, se a gente analisar em camadas, a gente pode ter camadas modais, um polimodalismo, ou, com a omissão de algumas notas que estariam sugeridas, a gente pode ter quase uma escala octatônica que pode remeter à personagem petrúrgica que está quase aparecendo no balé, que ele tem essa coisa do octatonicismo como o universo mágico da personagem. Posso só tocar isso aí ao cabo? Ou não? O que é que deu, né? Bom, enfim, desculpa. Foi muito assunto para pouco tempo, né? Mas é isso. Eu queria comparar como diferentes compositores abordaram essa questão de trabalhar com temas tradicionais, porque é isso, eu acho que é uma coisa recorrente ainda hoje, e, quando a gente lida com os outros, eu acho que a gente tem que, hoje em dia, não dá mais para a gente ser ingênuo e não saber o que a gente está fazendo. A gente está representando essas culturas para outras pessoas, sim. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência sobre o que a gente está fazendo. É isso. Então, estamos abertos às perguntas. Eu posso responder a sua? É que ele tinha feito... Ele tinha já perguntado antes, né? O chame-sem é um instrumento que saiu de Okinawa? Bem, dizem que o exemplo mais antigo está lá, através de Okinawa, porque ele, assim, geograficamente também é o que está mais próximo, né? É um instrumento que veio da China. E o nome é muito próximo ao instrumento chinês, que a denominação dele é Shang-Shin. E o instrumento original da China chama Shang-Shin. E o nome deles é Shang-Shin. Inclusive, isso é uma... Eu não sei se é o que eles dizem, né? Não sei se é verdade. Todo mundo puxa a brasa para a sua sardinha. Eles afirmam que o chame-sem começou lá, em Okinawa. Mas, pelo que eu tenho visto, os registros históricos mais antigos realmente estão lá em Okinawa. E essa preferência para que eles se considerarem mais próximos da cultura chinesa do que eles sempre salientam à música como fator de uma forte representação da cultura deles e que significa mais para o lado da paz, que eles se antepõem ao espírito guerreiro do japonês. Eles falam que a nossa música não é música de samurai. Nossa música é uma música para ser tocada mais solene, mas de uma forma mais pacífica do que guerreira. Sim, mas... Dona professora... Eu sou uruguaia. Vamos começar por aí. Não, eu queria... Eu não estou interessada onde nasceu Gardel, mas sim o assunto do mito. Mas queria fazer algum comentário sobre isso. O gran campo de briga não é Gardel, é a comparsita, sim? Muito mais importante que Gardel e muito mais compartilhado por todo o mundo no Uruguai. Então, seria interessante para vocês comparar os episódios, porque eu lembrei as fotos, porque eu guardei essas fotos de Forlán e Messi, porque eram muito interessantes, não é? A briga na capa dos jornais. Mas, alguma coisa que eu queria comentar. se vocês vão ao museu de Gardel em Taquarembó, vocês saem completamente convencidos de que Gardel é uruguaio, porque a entrada é o cartão de identidade de Gardel como uruguaio, mas não sabemos que Gardel tinha essa estratégia para não fazer o serviço militar, tudo isso. Mas, se vocês vão para Taquarembó, vocês saem convencidos de que Gardel nasceu aí. Uma coisa interessante é que nós perguntamos a uma diretora de cultura da cidade de Taquarembó se não seria possível fazer o ADN. E ela falou, jamais, porque aí o mito acaba. E o interessante do mito de Gardel é que ele morreu muito jovem. E essa apropriação que faz Buenos Aires é porque os meios de gravação estavam, estamos nesse tema, não? Para poder ser conhecido e ser uruguaio, tínhamos que ir para Buenos Aires. Ainda agora. Ou seja, os uruguaios viajamos a ver espectáculos que chegam só até Buenos Aires. E há alguns mitos uruguaios que são considerados argentinos, que o outro, para o tango, é Julio Sosa, verdade? Que foi uruguaio, que morreu muito jovem em um acidente de tráfico. Ou seja, que tem todos esses elementos que facilitam o assunto da mitificação. Mas havia dois temas que vocês mencionaram que a mim me interessavam. Uno, o problema do tango pensado como mostra de argentinidade com referência à imigração. Mas o tango não existiria se não houvesse imigração italiana. Isso é... Agora se está estudando muito esse aspecto. E outra coisa que tem muito estudo de Enrique Cama é o tango na Itália. Mussolini apropriando-se do tango porque o jazz era coisa de negros e homossexuais e o tango é viril e argentino que a Argentina apoiava. Ou seja, como está todo o jogo da política. Que é o mesmo problema com o Mussolini, mas o problema com o Uruguai é diferenciar esse do vecino. Não? É um uso muito parecido ao vecino que eu tenho que encontrar coisas. E as coisas que encontro são as coisas que o vecino tem. Esse é o problema por aí. As discussões no parlamento sobre o uso da comparsita na Argentina em determinado mundial ou na feria internacional. Os Jogos Olímpicos mas tem outra que aí declarou o parlamento uruguai ou a comparsita como himno mas tem outra na exposição internacional nas ferias internacionais. Tem dois episódios com a comparsita que são ainda mais que Gardel. E o outro assunto é o tango ou o assunto do gaucho, que não é gaucho complica um pouco que está mas é um pouco diferente. É que Gardel cantava tango vestido de gaucho em Buenos Aires em Montevideo. Não só a imagem de gaucho não é só pra fora. Porque ele começou cantando vocês dijeron e isso é interessante estilos cifras vidalitas e canzonetas napolitanas. O repertorio de Gardel é como uma síntese de o que seria o tango cantado mais adelante. Então, esses eram comentários que eu queria fazer porque o tema é muito bom e tem muita iconografia interessante. Vocês deveriam ir para Tacuarembó porque o museu em Bajedén, o museu de Tacuarembó que inclusive tinha um concurso de tangos que se chamava Venia a cantar Lea Gardel. Com o jogo de andar a cantar Lea Gardel vocês conhecem essa frase de dizer para rechazar algo que seja sem sentido o concurso se chamava Venia a cantar Lea Gardel para afirmar que Gardel estava aí no Bajedén. Graças. Realmente, acho que é importantíssimo esse aspecto que o professor apontou. A gente até citou quando a gente fala na apresentação fica muito rápido. A gente nunca consegue falar tudo o que a gente queria. A gente até citou as polêmicas da Comparsita também no nosso arquivo e a gente estava falando do episódio dos Jogos de Sidney que eu não sei se todo mundo conhece o que aconteceu que realmente a Comparsita ela foi composta a melodia era de um uruguaio e a letra era de um argentino. E o Uruguai em 98 elegeu como o hino cultural do Uruguai. E a Argentina... Foi uma reação do parlamento. É verdade. Foi uma reação. E aí teve uma outra reação argentina depois porque nos Jogos de Sidney de 2000 a Argentina entrou no estádio com o som da Comparsita. Então, realmente, é muito significativo o texto e música porque os Jogos usam só a música não tem discussão. A música é uruguaia. Então, é interessante porque o texto posterior é tango canção claramente. A Comparsita nasce como uma marcha de uma trupe e assim. Então, quando a Comparsita utiliza a gedeira que só a música é que os Jogos ficam mais bravos porque a música não é como a música é a setembro. Mas é muito interessante como todos os símbolos básicos que o Uruguai e a Argentina são muito parecidos. O pericom nacional é o mesmo pericom. A dança que se baila como símbolo é o mesmo. Eu passei como um ano procurando para o pericom nacional argentino. Quando encontrei um disco muito antigo de Carlos Vela era o mesmo pericom que era o pericom traducido com um italiano. a flor nacional é o seio o mesmo flor. Então, o grupo de intelectuais que são a intelectualidade que seleciona os símbolos foi um fracasso. Não foi que o símbolo foi um fracasso. É que uma coisa que é interessante de notar é a questão que isso do lado argentino talvez tenha algum tipo de efetividade e claro por causa dessa posição mais aberta da Argentina em relação até esse mecanismo peronista que vai aproximar com o eixo a questão do tango enquanto uma ferramenta muito clara de vamos dizer assim também o uso italiano do tango como que também foi o uso do futebol do tango dos italianos tanto que a seleção de 34 tinha 3 argentinos jogando pela Itália e como a questão também que falou dos cinemas sendo muito parecidos uma das coisas que eu acho que é mais interessante acerca da questão é que o Uruguai sempre se a gente for pensar historicamente a construção cultural do Uruguai sempre se reforçou de uma maneira quase que por causa da estrutura dos dois das duas tendências políticas nunca foi unívoca só foi mais depois faltou um movimento talvez dos anos 30 do Uruguai para brigar no começo todas as referências para brigar por esse legado do tango porque você pega todas as referências por causa que os meios de gravação são em Argentina tudo você tem em Argentina você tem uma série uma cena bonarense que é composta na sua boemia por uruguaios que isso é uma coisa que é interessante até mesmo de jogadores de futebol uruguaios que vão jogar em River vão jogar em Boca e aí é interessante claro e aí é uma coisa que é um ponto bem clássico de entender o quanto que mas o Uruguai dá um reconhecimento depois cultural que é um outro tipo de monumentalização e a questão do museu de Itaconemba ele é extremamente interessante eu não cheguei até lá eu fiquei em Santiago só em Montevideo quando eu fui perto que tem essa questão mas essas questões elas são elas são parecidas de ver porque a questão de você puxar a mística é a questão até própria da mãe de Gardel quem é a mãe de Gardel que às vezes constrói uma construção tal como a Severa do fato português é a questão que pega que a minha avó é portuguesa e mora na rua Severa aqui em São Paulo então é uma é uma arena bem interessante e a própria celebração do carnaval Uruguai é muito interessante que o começo é via Argentina também mas é interessante o tango fica com as coisas mas pouco da Murga é uma coisa que são jogos que são interessantes de investigar e a pena que é tão pouco tempo da gente discutir a gente poderia fazer uma sessão discutindo futebol Gardel e tango que seria fantástica não, mas realmente são apontações interessantes que tem nos nossos artigos tem nas nossas considerações e pena que não deu tempo obrigado viu professora eu achei uma coisa interessante que a professora comentou também a relação do Gardel o repertório dele ser com música italiana também que a Amália fez muito isso a grande inspiração da Amália eram os tangos de Gardel e a musicalidade espanhola e achei muito interessante esse link dela dessa construção da Amália com a música espanhola e essa proximidade com o Gardel eu tenho que avisar que sou português eu gostava de colocar não é tanto uma questão mas é mais pedir-lhe uma opinião enquanto brasileiro e pesquisador de fado porque referiu esta questão do fado ter sido classificado como património cultural da humanidade mas depois você acrescentou português na verdade a classificação é como património cultural da humanidade ponto não é português mas gostava de saber como é que você vê esta questão como é que você olha para o fado atual contemporâneo no sentido de que como com certeza sabemos o fado ao longo dos seus cerca de 200 anos de história esteve permanentemente a agregar novos elementos novos instrumentos novos estilos novas temáticas eu sei que a imagem internacional do fado é muito baseada no estereótipo da guitarra da viola e do cantor ou da cantora e ponto final mas na verdade nós sabemos que a prática fadística em Lisboa ou na província fora de Lisboa tem muitas outras nuances a bateria não foi introduzida pelo conjunto da Amália muito antes pelo grupo da Marisa muito antes já existia tem acordeão enfim uma série de instrumentos mas eu gostava de saber você como jovem pesquisador brasileiro que está a olhar para o fado como é que vê a transformação do fado no futuro diga-me o que é que vai ser o fado daqui a 10 anos obrigado nossa o que vai ser o fado daqui a 10 anos eu não sei mas o que eu quis dizer quando eu falei patrimônio da humanidade e patrimônio de Portugal da humanidade é porque todo o arranjo de projeto foi todo feito por Portugal o Brasil nunca se manifestou é interessante também a questão da própria Amália de representação dela ela representar o fado os primeiros discos dela foram gravados aqui no Brasil ela não queria gravar lá para não perder o público etc e por um número de outras questões mas o que eu acho o fado o que o fado é hoje é uma grande mistura ele não é português ele não é brasileiro ele não é africano ele é uma mistura dessas três ele é um conjunto que veio da lusofonia o fado para mim parte disso entendeu ele não é de ninguém nenhum país específico eu acho que o brasileiro o Brasil depois depois da da malha meio que o fado deu uma apagou muito aqui no Brasil eu acho que com essa com esse ano de Portugal no Brasil agora talvez a vinda de alguns fadistas possa misturar mais que elas venham a Carminha estava no Rio de Janeiro na semana passada para gravar com Milton com a Nana e com o Chico eu acho que esse novo movimento essa nova geração de fadistas que tem essa vontade de mudar a Cuca Roseta estava aqui no Brasil também eu acho interessante esse movimento desde os jovens virem para cá do próprio como a professora Suzana falou do Antônio Zambujo gravando temas também ligados temos o Brasil agora o que o fado vai ser daqui a 10 anos eu espero que ele continue se reconstruindo e sendo essa maravilha musical que ele é hoje eu queria fazer uma observação quanto a vocês apresentação de vocês sobre o tango sem entrar na questão de Uruguai e Argentina eu acho que vocês deveriam rever essa ideia do tango ser uma contraposição como a professora já falou à imigração porque eu acho que isso de se apresentarem vestidos de gaúcho eu acho que isso não é significativo assim como você tem nos anos 20 30 na música brasileira você tem muitos conjuntos de choro que se apresentam vestidos de caipira vestidos de cangaceiro etc acho que isso não é significativo porque se você pega como a professora também já falou a grande maioria dos músicos de tango dos tangueiros são ou imigrantes ou segunda geração muito recente metade dos sobrenomes dos apelidos são italianos e você tem judeus o próprio lunfardo é uma mistura do dialeto napolitano do ídice isso tudo o bandoneon é um instrumento trazido pelos imigrantes então eu acho que essa situação pensando um pouco no tema da imigração do tango é pelo menos tão complicado quanto a do próprio imigrante que num certo sentido ele quer fazer da terra de destino a terra dele mas as referências culturais são importadas são trazidas e aí claro que tem um processo de hibridação que isso é uma coisa já bastante estudada só isso queria dar parabéns super interessante a gente quis falar um pouco sobre esse tema porque eu acho que ele evidencia até um pouco até talvez não tenha ficado muito claro na nossa fala porque realmente a gente tem que falar muito rápido mas é realmente é um processo de tensão e eu acho que quando vocês apontam isso isso são apontamentos extremamente relevantes e a gente citou essa questão da imigração e essa questão do gaucho exatamente por causa da explicitação dessa tensão que é posta entre um produto que se coloca como produto de exportação e ao mesmo tempo tem que ser um mote de uma identidade nacional que é uma tradição inventada porque o tango também era tão recente quanto a política que queria pôr o tango como esse símbolo nacional não, é que eu acho que e aí a gente pode até vincular os dois temas que uma coisa é interessante isso aí você é do Rio de Janeiro então assim se a gente fosse a questão que o professor colocou aqui em São Paulo a gente tem uma colônia portuguesa muito forte tem a casa de Portugal e tem um bairro que normalmente é um bairro considerado português que é a Vila Maria onde que vem a minha família que a rua é severa é a rua onde mora é a rua severa e se você fosse por exemplo falar pra minha avó que saiu de Portugal em 58 que saiu aqui dar o livro do Tinhorão pra ela ela ia talvez dar com um livro na minha cabeça porque é uma coisa que é interessante e aí porque esse exemplo há um processo na Argentina apesar de todos e pensem olha todos os os jogadores tinham sobrenomes nos anos 30 e anos 50 italianos todos os cantores tinham essa condição olha como que todos os times tem essas construções de River Plate Boca Juniors e há um processo sobre um sedimento estrangeiro de argentinização River Plate Boca Juniors ou com expressões dependendo do jeito depois o Boca tem a questão da torcida boliviana que vai pegar e aí uma coisa que é interessante há um processo que não é um processo que tal como em São Paulo é tranquilo a questão dos italianos que a gente tem no Alcântara Machado do Bras Bixiga e Barra Funda há um processo de um país numa ideia similar ao Estado Novo de União Nacional e aí a questão é interessante se o Getúlio Vargas aqui no Brasil fez um processo que era de desfederalização o processo argentino que o Tango de certa mesma maneira tem fontes históricas que se mostra é um processo de bonarização da Argentina e de certa maneira de você juntar nós somos na verdade não um país de imigrantes mas sim talvez às vezes até tem essas coisas os pedaços da Europa na América do Sul mas é a Argentina ainda isso é uma das coisas que é interessante e o Tango tem esse processo é um processo ambíguo qual é o processo também do Rio Platense todo monumento é um monumento de disputa se a gente for pensar pense a esse monumento que temos aqui na rotatória próximo da Poli se a gente for pegar esse monumento que ficava antes na Avenida Tiradentes que é em homenagem ao Ramos de Azevedo que fez tudo lá perto aqui se esvazia se foi um certo tipo de triunfo do governo militar trazê-lo pra cá os monumentos são isso então é uma coisa interessante houve um uso de um processo de argentinalidade um processo que é muito associado também depois com a volta das políticas americanas eu sempre lembro dos três cabadeiros o desenho da Disney com o pateta vestido de gautio tocando tocando lá com o parcita e falando que estava na Argentina isso é uma coisa interessante de se notar então os processos de memória são processos extremamente de disputa e que vamos dizer assim a gente pode lembrar sempre de Walter Benjamin de certa forma os resultados de memória são de despojos de ver sem dor os mecanismos de derrotado são postos e em alguns momentos o tango teve nesse processo nacional até em complemento o que o Rafael falou isso é engraçado porque realmente era uma tensão porque o Benozaio sempre teve orgulho também de ser essa questão de ter essa grande contingente de estrangeiros então realmente a tensão entre você fomentar esse orgulho de você ter um bando de estrangeiros ao mesmo tempo que você tenta colocar uma argentinidade isso realmente é interessantíssimo talvez seja uma coisa única no mundo é realmente um processo que é interessante de ser analisado então como vamos fechar a última acho que vai ser o Werner espero que seja para a Júlia é para a Júlia obrigada parabéns pelos trabalhos eu gostei muito de ouvir vocês Júlia talvez você tenha falado sobre isso e talvez tenha me passado despercebido mas eu fiquei muito curioso de saber porque que dentro de um universo de escolhas tão grandes de compositores da passagem do século XX do século XIX do século XX dentro do nacionalismo você escolheu esses três para fazer a sua comparação eu não falei mesmo porque é um o meu o meu tema de doutorado é um misto de análise e composição porque a ideia central do trabalho é entender como como esses compositores fizeram uso desses temas tradicionais em obras específicas e fazer compor peças usando temas tradicionais brasileiros com processos semelhantes quero exercitar então eu escolhi compositores que eu gosto nos quais eu quero inspirar minha própria estética ou técnica então mas são mas são compositores relevantes que eu acho Barta que assim não tem nem o que falar Vila Lobos talvez seja mais relevante internacionalmente do Brasil que eu acho que mereceu ainda pouca pesquisa dada a sua importância e Stravinsky foi uma sugestão do professor Joseph Strauss lá de Nova York e no meu trabalho original tinha Ligeti mas que ficou muito distante dos outros eu tinha escolhido mais uma coisa pessoal mas ele tem uma coisa bem diferente de todos os outros e no projeto original tem Debussy também eu queria compositores bem diferentes também sim então é isso obrigada achei só um comentário interessante você ter usado o exemplo que foi há pouco tempo digitalizado os cilindros do Roquete Pinto e está fazendo exatamente 100 anos daquela expedição e também outros arquivos a serem lembrados aqui pelos estudiosos do Alan Lomax também e 100 anos também estaria fazendo esse ano então eu acho que foi muito rica essa composição de comunicações as fruições as fricções do tango os argumentos que aparecem a malha com as ditaduras do fado e essas as questões de que realmente é o tema corajoso muita gente sempre só fala de Vila Lobos e essas apropriações mas nunca ninguém teve muita coragem ou trabalho mesmo de ir lá analisar a fundo como parece que está sendo feito o trabalho parabéns a todos mas isso está sendo feito agora vai ter o congresso sobre Vila Lobos daqui a pouco organizado pelo professor Paulo de Tarso então a gente vê que tem muita discussão sobre mais fora até do país do que aqui não é verdade pela razão estou só tendo a divulgar que está sendo mais feito agora obrigado bom eu quero agradecer os apresentadores mais uma vez e dizer que a gente vai desfazer essa mesa em 10 minutos a gente já volta com as apresentações de pôsteres e de audiovisual talvez que vão ser exatamente aqui eu vou preveni-los de que após o acidente da manhã não apenas para vocês prestarem atenção aos seus pertences mas também talvez a gente tenha que fazer uma espécie de sessão de reconhecimento com as pessoas que estavam aqui pela manhã tá então a gente vai ver isso mais para frente mas por enquanto é só então a gente faz uma pausa rápida de 10 minutos todo mundo acabou de almoçar então não precisa de mais e a gente volta já e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto